Amanhã o Fortaleza estreia na Copa do Nordeste. O jogo será contra a equipe do Campinense às 5h30 da tarde no estádio Presidente Vargas. Já fez o seu check-in? Enquanto isso, vamos trazer o giro de notícias pra você. Operação Zapele. Presidente Marcelo Paes negocia grana com o investidor pra trazer o meia argentino. E mais, Voivoda usará jogadores da Copinha pra sequência da temporada. Saiba quais são. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias do dia. Amanhã tem estreia do Fortaleza na Copa do Nordeste, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Porque primeiro eu vou atualizar você sobre contratações. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Fortaleza busca investidores para efetuar a compra do meia Bruno Zapele por 2,5 milhões de dólares. Cerca de mais de 12 milhões de reais na cotação atual. Uau! Vou trazer aqui o vídeo pra tela, agradecer aqui o meu parceiro Felipe Acaraú, que me ajudou a pegar esse trechinho lá da live do Nicola. O Zapele, tô tentando descobrir com um dos representantes dele em que pé tá a negociação do Zapele com o Fortaleza. O Marcelo está conversando com um investidor. Tem coisa fora do Brasil também, mas a gente tá tentando segurar porque a vontade do Zapele é jogar no Brasil. E aí, então assim, informação nova é que o Marcelo passa sem dinheiro pra fazer o investimento. O Fortaleza não tem hoje cerca de 2,5 milhões de dólares pra fazer o investimento. Então o Marcelo tá conversando com um investidor pra tentar trazer parte dessa grana via parceria. Se isso rolar, o negócio vai ser fechado. Enquanto isso, outros clubes têm até um time da Major League Soccer que já abriu negociação, mas o Zapele colocou na cabeça que o ideal é jogar no Brasil. Então ele tá dando um tempo pra que essa negociação possa ser fechada. Então tá aí, prioridade do jogador é jogar no Brasil. Os agentes deles estão segurando pra ver se o Fortaleza consegue esse investidor pra atingir aí o valor necessário para efetuar a contratação do Bruno Zapele. E aí eu te pergunto, será que vale? Eu acho que vale. Ok, é dinheiro demais, o Fortaleza não tem essa grana toda, mas isso não quer dizer que o Fortaleza não tenha nada. Acredito eu que o Fortaleza tem parte da grana. Vamos aqui pensar junto aqui, vamos estipular. Será que o Fortaleza deve ter, sei lá, 6, 7 milhões e aí busca o restante? Faltaria 5, né? 5 milhões e uns quebrados pra bater aí os 12 milhões e meio pra contratar o Zapele. Então eu acho, certo? Que o Fortaleza tem parte dessa grana e busca, no caso, um investidor que possa complementar essa grana pra que o Fortaleza possa comprar aí a porcentagem que ele quer comprar do Zapele, torná-lo jogador do tricolor de aço. E aí depois o Fortaleza se acerta com esse investidor ao longo da temporada, porque eu tenho certeza que o valor que o Fortaleza vai lucrar na temporada vai servir pra pagar esse investidor, certamente. Então o Nicola disse que o Marcelo Paes já negocia com o investidor, certo? Essa atualização, essa informação chegou pra ele na hora da live. Então pelo menos já tem um investidor conversando. Se não tivesse nenhum, seria mais preocupante. E mostra que realmente o Fortaleza está focado em trazer o Bruno Zapele. Nada de Caleb por enquanto, tá? Por enquanto o foco do Fortaleza tá realmente aí no Bruno Zapele. E vamos torcer pra que essa novela tenha um final feliz. É muito grana, sim. É um dinheiro que não é fácil do Fortaleza conseguir. Mas é como eu falei, pelo menos o presidente Marcelo Paes já tem esse contato aí dele e deve estar tentando essa engenharia financeira, fazer com que essa engenharia financeira funcione. São 12 milhões, 900, quase 13 milhões de reais na cotação atual. É dinheiro demais. Mas quem sabe o Fortaleza enxergue aí, junto com a sua comissão técnica, que é toda argentina, nesse meio argentino, uma vantagem realmente em trazê-lo para o futebol brasileiro, em trazê-lo para o Fortaleza, potencializar o jogador, potencializar o clube enquanto seu elenco e ele possa dar um retorno financeiro bacana pra gente no quesito esportivo. Então, acho a contratação do Bruno Zapele muito interessante. É uma engenharia financeira difícil, mas acredito que o Marcelo Paes, junto com o Alex Santiago e toda a diretoria, está consciente e firme buscando fazer essa negociação dar certo. Vamos aguardar, porque nas próximas horas, próximos dias, a gente pode ter novidades. O que se sabe é que o Fortaleza ainda busca, além desse meia, que pode ser o Zapele ou não, um zagueiro pela esquerda e também um atacante que joga pelas pontas, que pode ser o Breno Lopes. Mas ontem, ontem não, antes de ontem, o papelinho meio que desconveçou, disse que o Abel vai utilizar o Breno Lopes e saiu a informação ontem de que o Palmeiras está fazendo um jogo duro pelo Breno Lopes. Além de querer que o Fortaleza pague 100% dos salários, quer também uma compensação financeira. Então, o Palmeiras quer o cuida, quer raspado, né? Então, fica complicado demais. Me perdoem pelo trocadilho, mas eu precisava citar isso, porque, pelo amor de Deus, o Palmeiras não quer nada, né? Quer demais, né? Enfim, vamos passar desse assunto aqui para o assunto Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo entre Fortaleza e Santos começar. Então, eu não sei se o Fortaleza passou ou se foi eliminado. Se passou, ótimo resultado histórico. Primeira vez do Fortaleza nas semifinais. Vai pegar o que tu dedica, né? Com a América Mineiro, porque estava ganhando de 3x0 até o horário da gravação desse vídeo. Certo? Então, vai ser um confronto incrível. Todo sucesso do mundo e boa sorte para os garotos do nosso Leãozinho. Se perdeu, sucesso. Já foi uma puta campanha de recuperação, certo? Começou perdendo contra o Remo, depois empatou com o São Caetano, garantiu a vaga no último jogo vencendo a equipe da casa, que era o Juventus da Moca. Depois passou pelo 15 de Piracicaba, passou pelo próprio Remo, que havia pedido para ele na primeira fase, na primeira rodada da fase de grupos. E agora, né? Cai para o Santos, mas um Santos gigantesco, né? Um Santos muito difícil. Atuar o vice-campeão da Copinha. Fez a final da Copinha do ano passado contra o Palmeiras. Mas isso, se tiver perdido, né? Eu não sei, porque essa gravação está sendo antes do jogo. Então, se ganhou, comentem aqui embaixo. Ganhou, PM. Vamos para sempre final. Se perdeu, comenta aqui embaixo. Faz parte. Desejar toda a sorte do mundo para os meninos, que tem muita coisa bacana para eles pela frente. E o técnico Juan Pablo Voivoda falou na coletiva pós-jogo que pretende, sim, utilizar esses jogadores. Ele só não citou quais. Assiste aí, ó. Fortaleza está fazendo uma boa Copinha. Estamos assistindo a Copinha e, bom, também para benizar a nossos jogadores. E vamos a utilizar, como sempre, há jogadores interessantes que podem ajudar a Ochimi. Há jogadores analizados e acho que vamos a necessitar deles. Não tenho quantidade, eu não quero dizer os nomes, porque todos têm possibilidades. Eu falei com os jogadores antes de ir ao Copinha. A Copinha eu cheguei até Maracanau e falamos com eles e dijimos que a Comissão Técnica e todo o clube estamos muito perto deles e vamos a necessitar para que o Fortaleza continue este crescimento dos jogadores sub-20 e de futebol base também. Então tá aí. Se tiver passado, show de bola. Melhor ainda para o Voivoda assistir. Se não tiver passado, vida que segue. Tem os outros campeonatos da base aí pela temporada e o Voivoda pretende, sim, utilizar alguns jogadores para treinar com o elenco principal, quem sabe, ser utilizado na temporada. Eu chutaria aí o Riquelmo, o Riquelme também, quem sabe, o próprio Rian Guilherme, volante. Então eu chutaria esses três. E você, quem você acha que da Copinha poderia ser utilizado no profissional pelo Voivoda? Comenta aqui abaixo, tá bom? E o jogo de amanhã, se você não fez o check-in ainda, cuida, porque foi ontem durante todo o dia, em horários diferentes, claro, para você garantir sua vaga no jogo contra o Campinense, tá? Cuida, agiliza, sábado, 5 e meia da tarde no PV. Temos que lotar na estreia do nosso tricolor de aço na Copa do Nordeste. O tricolor de aço conta demais com a presença massiva do seu torcedor. Cuida! Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido, um giro de notícias para trazer essas informações para vocês. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem e, claro, comenta aqui abaixo nos comentários que o teu feedback é muito importante para a gente. A gente se encontra mais tarde, às 18 horas e 15 minutos, para a nossa live tradicional. Valeu, falou e tamo junto! Tchau! 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 Obrigado.